Grandes coisas, eu vou fazer seu melhora para todo o momento que existe aqui nessa noite. Fala bem, fala bem, ele está danado. Grandes coisas, você acredita? Você acredita? Eu não quero que você fique forte, não é nada. Mais forte, mais forte, para o Senhor. Sabe, nas pequenas coisas, comece a demonstrar o teu amor por Deus. Sabe, na sua oferta, na sua dedicação, no tempo que você oferece para Deus. Eu creio que Deus vai mudar também a sua história. Você vai construir um caminho de adoração e talvez você entre nessa lista daqueles que vão ser mencionados por toda a história, por toda a eternidade que eles fizeram nesse tempo. Porque quando a gente subir na incêndio, toda a glória vai ser revelada, então você vai realmente dizer glória a Deus para todo o tempo, não é? Mas aqui não. Aqui você tem a carne, você tem a alimentação física, você tem uma luta, você tem escolha. E é nesse tempo que nós precisamos mostrar a nossa adoração a Deus. Davi conhecia bem, como que era o mel. Davi já tinha lutado com o caracara, ele tinha matado o mel. Significado de gaditas, da palavra gaditas, espreita com o leão. Os gaditas eram diferentes de todos os outros, eles tinham uma meta. Os gaditas pensavam assim, eu vou ser chefe. Eu vou mandar, eu vou ser cabeça, nunca eu vou ser, não.